fala galera do canal sejam todos bem vindos no vídeo de hoje irei fazer um long-hand ou seja o máximo de distância que esse drone vai também irei te ensinar passo a passo como pilotar um drone todas as dicas que fique até o final que você vai aprender como pilotar um drone então deixe seu like iniciou o drone tem sinal de imagem você vai observar se o drone está calibrado então você vai observar o compass o imu você vai olhar se a bateria está 100% você vai observar também a bateria do rádio controle e vai olhar também o sinal do gps como aparece no detalhe como está tudo normal partiremos para a segunda fase devemos observar o sinal de gps está verde está ok o número de satélite 13 está ótimo para decolar pressione esse botão para decolar está o nível de bateria está velocidade aí para você retornar para casa distância que o drone está do rádio controle e aí o gps aí indica altura que o drone está agora iremos configurar o return to home ou voltar para casa ou seja quando o drone atingir 25% de bateria como configurei para 25 e 40 eu coloquei 40 metros de altura quando ele atingir 25% de bateria ele vai subir 40 metros você tem que observar se tem prédio se tem árvores se for tiver prédios mais altos você tem que configurar para ele retornar com altitude superior a 40 e 50 metros aí vai depender do local você está voando onde tem essa seta esse bonequinho a seta significa que ele vai retornar exatamente para o ponto de decolagem e onde está esse boneco significa que ele vai retornar onde está o rádio controle que muitas vezes você começa voando em um local anda vai para outro então ele retorna para onde está o rádio controle é extremamente importante você configurar o home point antes de fazer sua decolagem até porque se seu drone perdeu o sinal ele vai retornar exatamente para o ponto de origem por isso que é extremamente importante você configurar o home point você viu que aparece aí uma mensagem verde ou seja ali você já está pronto para decolar após fazer todas essas etapas é importante que você ergue um pouco o drone e deixe ele aquecendo por um média aí 30 segundos um minuto após isso você começa a fazer seu voo tem gente que já liga o drone já sai logo voando mas se você seguir esse passo a passo seu voo ficará seguro com menos risco de você perder seu drone vale lembrar que o drone está no modo se você é a certificação que ele é utilizado em alguns países da europa inclusive no brasil a limitação de voos tem também o modo fcc eu também irei ensinar no próximo vídeo como você colocar um drone modo fcc o modo fcc ele irá percorrer uma distância bem maior a br toquen companhia que desenvolve fabrica soluções digital ganha certificações fcc federal communication commission ou seja é tipo é um satélite lá dos estados unidos que faz com que o drone ele é o tema alcance bem maior já ao ser conforme ter europeia que a conformidade europeia que é usado em países da europa e no brasil ele tem uma limitação de voo dos drones essa mensagem que aparece em vermelho aí acabou de aparecer porque o drone ultrapassou os 500 metros é normal é só cancelar tranquilo inscreva-se no canal deixe seu like comenta aí se você tem alguma dúvida que eu irei ensinar como você colocar no modo fcc como colocar no modo cr para seu drone ter um alcance maior agora estamos com quase 900 900 metros de distância uma velocidade de 12.8 metros por segundo e com altura de 115 metros irei subir mais um pouco quando ele atingir aí 120 metros depois aparecerá uma mensagem vermelha que é retenção de altitude acabou de aparecer retenção de altitude normal tô clicando sair agora estamos ultrapassando os 1200 metros de distância e ainda temos 84 por cento de bateria a autonomia da bateria mais de 18 minutos todo mundo que tem drone spark sabe que autonomia do drone spark é de 10 12 minutos outros você quer saber como o seu drone tem uma melhor autonomia de bateria inscreva-se no canal compartilhe deixe seu like nos próximos vídeos e irei te ensinar como ter uma maior autonomia de bateria do seu drone irei deixar o link na descrição de onde você encontrar essa bateria para o seu drone também irei deixar o link das minhas redes sociais aerodrone facebook e instagram siga no instagram e no facebook estamos chegando a quase dois quilômetros lembrando que está no modo se é a cidade de laje baía deu de um legzinho 2000 e caiu o sinal é o sinal tranquilo ele vai buscar outro satélite se não encontrar ele retorna pronto conseguiu achar outro satélite retornou o sinal eu posso até continuar tem 78 por cento de bateria cerca de 17 minutos sinal de rádio tá tranquilo mas eu irei retornar irei retornar porque na cidade tem muita interferência por conta das torres tem muita interferência eletromagnética então o sinal ele fica fraco nesse momento estou com 76 por cento de bateria mais de 16 minutos ultrapassei os dois quilômetros dois mil e vinte metros estou a cerca de 150 metros de altura essa mensagem vermelha que aparece é porque toda vez que ultrapassa os 120 metros de altura né que ele tem esse drone tem retenção de altitude para os voos ficar mais estável ele aparece essa mensagem irei retornar irei acelerar o vídeo para não ficar muito longo falta 1500 metros para chegar até o ponto de decolagem está com 11.3 metros por segundo cerca de 130 metros de altura com 64 por cento de bateria cerca de nove minutos iria acelerar mais um pouco agora falta 700 metros um pouco mais 700 metros estou descendo o drone ele está a 118 metros de altura com cerca de 12.5 metros por segundo 56 por cento de bateria cerca de sete minutos ainda falta mais de sete minutos de autonomia estou chegando já mas eu vou dar uma volta dar uma volta com o drone ainda falta muito tempo de bateria como você pode ver esse foi o meu ponto de decolagem estou sobre voando quase ao lado do meu ponto de decolagem eu vou fazer mais um voo girar mais um pouco aqui depois eu volto para o lugar que eu decolei acompanha o vídeo deixe seu like inscreva-se no canal e e aí e aí perceba que ainda tenho 47 por cento de bateria e irei retornar para o ponto base para o ponto de origem vou adiantar um pouco vou adiantar um pouco vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito longo agora estou retornando para o ponto de origem onde eu fiz a decolagem lembrando que tem 35 por cento de bateria cerca de 130 metros 37 por cento de bateria e ainda tenho 7 minutos cerca de 7 minutos de bateria e agora estou passando sobre o ponto de origem ponto de decolagem onde eu decolei o aeronave lembrando que tem 35 por cento de bateria cerca de 7 minutos 7 ou 8 minutos tem bastante bateria ainda lembrando que tem a contagem de bateria está no verde quando ele chega no amarelo ele ativa o rth o retorno to home ou seja voltar para casa quando ele chega nesse amarelo ele lhe dá 10 segundos se você quer retornar ou não perdeu o sinal uma vez eu irei retornar essa mensagem que apareceu na tela é que ele está no modo esporte e apareceu no lugar como se tivesse que liberar a fly zone quando você está voando próximo aeroporto próximo a instituições que você não pode voar em modo esporte aí se você apertar aqui selecionar essa caixa você está assumindo a responsabilidade é uma mensagem de advertência tranquilo é eu já fiz voo no CPEP na faculdade que precisou liberar a fly zone então é isso essa mensagem que aparece na tela aí agora estou me preparando para fazer o pouso da aeronave estou a 30 metros estou descendo com cerca de 27 por cento de bateria tem dá para voar mais ainda tranquilo porém irei fazer o pouso da aeronave temos 22 por cento de bateria o ideal é você descer não ficar esperando chegar em 10 por cento e se chegar em 10 por cento ele começa a descer automático é o land onde a aeronave tiver ele vai descer além disso quando ele está em land ele diminui a velocidade do drone se ele voa no modo esporte um exemplo a 50 km por hora ele vai voar 30 km por hora em média ele diminui bastante 20 30 pronto acabei de pousar o drone eu fui apertando no joystick para descer o drone ele tem sensores na frente e tem sensores em baixo quando ele chega próximo ao chão ele já vai descendo e pousa normal tranquilo valeu galera quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal que deram like estão curtindo esse canal estão inscritos quem ainda não é inscrito inscreva-se pois se você deseja pilotar um drone você tem interesse em comprar um drone quer saber tudo sobre o mundo dos drones esse é o canal aqui terá dicas e tutoriais e aí e aí e aí e aí e aí e aí